É, na verdade, eu estava trabalhando, né, então a gente aproveitou pra dar uma voltinha agora no final da tarde, né, trazer a molecada pra brincar. Normalmente a gente viaja, né, mas dessa vez não foi possível, então a gente tem que aproveitar o lazer da cidade também, né. Olha, a gente escolhemos hoje passar o dia todo em Belém. Primeiro a gente veio, a gente foi no museu, aí de lá a gente viemos almoçar, viemos almoçar no Vero Peso, fomos no Forte do Castelo, passeamos lá, conhecemos a parte cultural de Belém, que as crianças nunca tinham conhecido. Devido a gente ser morador de Marituba, elas nunca ainda vieram passear aqui em Belém, e hoje, pra finalizar o dia, a gente veio pra cá, pro Porto Futuro, tá agradável, eles estão se divertindo, amando, né. Como é que surgiu a ideia de fazer o aniversário do Miguel aqui no Porto Futuro, nesse feriadão? Olha, todos os anos a gente faz em local fechado, playground, com parque, e esse ano a gente resolveu fazer uma coisa diferente, uma coisa ao ar livre, uma coisa mais perto da natureza, né, que é esse chafariz, e as crianças gostam muito, a gente tem vindo aqui muito, a gente percebeu que as crianças se divertem muito, entendeu? E pro Miguel também, ele sempre também quis um lugar assim, ele pediu, né, e a gente atendeu esse pedido. Eu gostei do aniversário. Qual foi o tema? Pai Sandu. Ué, Pai Sandu? Olha, é seu papão, é? É seu papão. Tchau, tchau.